Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos dar continuidade a série, tá bom? Que é esmiuçando cada detalhe das campanhas de anúncios no Facebook. Então a gente fez lá, né? O tráfego, né? A gente explicou ali. Aqui no conjunto, no caso aqui em CBO, não vai mudar muita coisa não, tá? Você vai vir aqui, a gente fez ABO no outro vídeo, aqui é CBO. O orçamento você vai deixar aqui na campanha, né? Um exemplo. Quando tá começando, não recomendo deixar mais do que R$25,00 não. Pra quem tá começando, tá? Então aqui, eu vou deixar aqui R$6,00, certo? Aí a gente fez lá em ABO. A gente vai pro conjunto aqui em CBO. E aí, a gente vai olhar, a configuração é praticamente a mesma, tá? É praticamente a mesma. Só vai alterar, né? Se o produto for masculino e feminino. O detalhamento lá, eu expliquei pra vocês, né? As maneiras de limitar aqui, que realmente dá resultado. Esse aqui, eu recomendo você fazer quando tá no modo conversão, tá? Faz no modo conversão, que eu acredito que vai melhorar o resultado. Aqui o idioma, você já sabe qual que tem que colocar. Aí você pode salvar o público. Aqui os posicionamentos manuais também, né? E aqui, foi o que eu falei pra vocês. Pode testar os dois, mas eu gosto de usar aqui. Visualizou. Aqui, eu acho que não vai ter nada de mais, tá? Por impressão. Galera, a CBO também não muda muita coisa, tá? Eu tô passando aqui pra mostrar pra vocês, porque senão vocês ficam com aquela neura, né? De como faz ou não faz, né? Ou deixa de ser, então... É... Recomendo muito vocês usarem, tá? Que nem aqui, tem tráfego, é... Testar, tá? Quando vocês forem usar aqui, ó... Que vai ser as próximas aulas. Mensagem e WhatsApp aqui. Vocês... É... Testar, tá? Entre tráfego, conversão e... O próprio de mensagem. Tá? Quem vai fazer lá... Pelo WhatsApp e Messenger lá, igual tá ali. Eu recomendo você testar aqui. Testar aqui, ó... Conversão, tráfego... Conversão, tráfego e mensagem, tá? É esses três que eu recomendo. Tá bom? Vocês começarem. Beleza? Até a próxima aula. Daqui a pouco estaremos juntos aí. Valeu! Grande abraço!